Aumente o som da sua TV, porque a viagem que vamos fazer agora no tempo vai te levar para uma época que marcou toda uma geração. No dia 9 de agosto de 1981, estreou aqui na Globo o Geração 80. Eu pensei em te dizer tanta coisa. Programa musical que agitava as tardes de domingo da nossa telinha. E quem comandava essa festa eram os atores Cadu Moliterno e Nádia Lipe. Todos os domingos a gente vai se vendo. Essa juventude toda que anda de patins, de bicicleta, de skate e que em primeiro lugar curte música de montão. O cenário usava e abusava do neon. E tinha algumas rampas onde skatistas, patinadores e ciclistas faziam um show a par. Nádia, nós estamos cercados de feras, já não falou? De feras. Feras, feras de patins, feras de bicicleta, feras, feras. Para arrasar na pista de dança, o lance era marcar presença usando roupas com cores vibrantes. No programa de estreia, muita gente boa da nossa MPB passou por lá. O grupo Roupa Nova fez muito casal apaixonado dançar de rostinho colado ao som de Bem Simples. Eu pensei em te dizer tanta coisa, mas pra que se eu tenho a musica, musica? Há 30 anos, direto do nosso Túnel do Tempo. É isso aí, Cadu, ninguém segura essa nossa geração que está sempre olhando pra frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.